Com vocês, com colegas que eu admiro, respeito e com quem eu tenho certeza que a gente vai ter uma sessão muito interessante, muito bem pensada, muito bem apresentada e uma sessão que vai estimular ideias. A minha função é para moderar, que neste caso significa apresentar pessoas, escutar, aprender e depois talvez começar uma conversa que nós realmente gostaríamos de ter vocês no público participando, perguntando e participando mesmo. Gostaria de agradecer ao Savassi Festival para essa incentiva e parceria. E eu vou já dizer que eu tenho três colegas, pesquisadores, músicos nessa mesa. A professora Cris Stover, a professora Bia Cirino e a professora Manuel Faleiros. O Cris Stover é do Queensland Conservatorium, Griffith University. A professora Bia, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E o professor Manuel Faleiros, da Universidade Estadual do Campinas. Então, vamos lá direto porque temos 20 minutos para cada fala e depois um bom tempo depois para debate. Então, Cris Stover, que eu vou apresentar agora, é compositor, trombonista e estudioso da música. Seus interesses de pesquisa incluem filosofias de tempo e processo, estudos de Deleuze e Guattari, teoria do afeto, gênero queer e teoria pós-colonial, fenomenologia, estudos críticos de improvisação, processos rítmicos e micro-rítmicos, micro-timings, na música diaspórica da África Ocidental e música folclórica e popular de Cuba e do Brasil. Ele publica muito, ele coordena vários grupos de pesquisa, ele toca. Então, eu vou, com muito prazer agora, apresentar meu colega, amigo, professor Cris Stover, para falar sobre improvisation in the in-between jazz effect and artistic research. Cris, é seu. Não estamos ouvindo? É. Cris, abre seu microfone, por favor. Ok. Oi. Obrigado, Cris. E bem-vindo. Bem-vindo aos ondas virtuais do Brasil. Ok. Obrigado, Cliff. Olá, gente. Estou muito feliz por estar aqui no Zoom. São 11 horas de noite na Austrália. Desculpe, vou falar em inglês. Preciso praticar meu português de novo. Faz muito tempo sem praticar. Eu fiz um PowerPoint com traduções de algumas frases e palavras chaves. Eu espero que seja uchi. Eu espero que seja uchi. So, em inglês. Eu vou começar em um lugar para a discussão de jazz e artística research. Baruch Spinoza's exploration of the nature of bodies and bodily relations in the second book of Ethics. A passage, a passage, a passage sometimes referred to as his physical interlude. Among other things, Spinoza makes the following claims. That the relative movement of a given body is the product of movements of other bodies with which it comes into contact. That, quote, all the ways in which a body is affected by another body follows from the nature of the affected body together with the nature of the body affecting it. So, that one and the same body may move in various ways in accordance with the various natures of the bodies causing its motions. And on the other hand, different bodies may be caused to move in different ways by one and the same body. That's a long quote. That bodies are united when an unvarying relation of movement is preserved between them. That the unity of this composite body is retained even through, quote, continuous change of component bodies. And that a composite individual, quote, can be affected in many ways and yet preserve its nature. All of this unfolds through Proposition 13 in Book 2 of Spinoza's Ethics, in the middle of a longer rumination on the nature of the mind. Throughout this longer passage, we learn that for Spinoza, mind and body are indeed separate domains, but that mind is predicated on the body and its actions and affections and equally important on other bodies. So, these two, these will be two very important concepts. This is not just embodied cognition in the sense that we think with or through the body. Rather, thought for Spinoza occurs as a result of the movements of actions and affections. Thought always comes later. Philosopher Henri Bergson theorized this process by locating a precognitive, quote, zone of indetermination, a physiological and temporal gap between a stimulus and how one acts on that stimulus. For Bergson, this is the original location of free will. This is the beginning of freedom for anyone who's read Bergson, this is the passage in the first chapter of his book, Matter and Memory, about the purely impulsive reactions of what he calls lower organisms, like he uses a jellyfish as an example, versus the actions of human agents. Among Bergson's provocative points is that this zone of indetermination is the space time within which a next action is constituted. And as the beginning of freedom, it is where passive impingements have the potential to be transformed into voluntary responses. So, I've made a little animation here. Here's the lower organism model where there's a stimulus, which causes a reaction. And in Bergson's zone of indetermination model, this is inserted in the middle, and action, a reaction becomes action. This voluntary action is what philosopher Gilles Deleuze would call a selection or actualization of virtual forces. A body's history of interacting with encountered bodies attunes it to be affected in particular ways. Most important, it becomes attuned to be affected by other bodies in certain ways rather than others. To have tendencies to respond within a relatively finite range of possible next actions. To reiterate my original Spinozan point, it is the movement of affect stimulated by encounters with other bodies that contributes to the constitution of one's emergent identity. This is the continuous change Spinoza describes through which individual identities continue to inhere. All of this, I believe, is profoundly important for understanding improvised music-making contexts. So, here's another little illustration. We have two bodies here. And between these two bodies, we have the movement of affect in this double movement where bodies are affecting and affected by one another. But there's also this gap. So, this is all happening in the middle between bodies. This is the in-between of my title. And then there's another in-between, which is in-between the movement of the affect and the way that affect impinges on the body. This is where a selection is made from the flow of affects, which might lead to a particular next action. And each body is transformed by the way it is affected and by the action that results. And this goes on continuously. This is a continuous process, always, always happening. For several years now, I've been working within this framework to theorize different aspects of what happens when people make music together. So, I boil this down to two basic kinds of questions. One, how can we come to understand how a particular musical performance came to be in the way it came to be, rather than in some other way? And two, how can we use music-making or what Christopher Small calls music-ing contexts as little laboratories for better understanding human subjectivity? How do we, on one hand, following Judith Butler, perform our emerging identities, and how, on the other hand, are our subjectivities constituted through the relations we find ourselves in? So, part two, of two. There was a brief period not long ago, in some ways still very much alive, in which jazz was being considered as a stand-in for certain kinds of social interactions conceived more broadly. The premise of these suggestions was that the lively, ongoing process of a jazz performance offers a rich, contextually specific, and comparatively finite way of thinking through a certain kind of idealized human interaction. For instance, action toward a shared goal, through which a real democratic spirit pervades, but in which the goal itself is only partially determined, that is, any number of satisfactory outcomes could be imagined. Or, with more political valence, jazz is the sound of freedom, not only revoicing the emancipatory cry of civil rights era Black Americans, but perhaps suggesting a micro-social template for collective action. Jazz's improvised nature is its most celebrated aspect, but its improvisatory moments operate within rather severe constraints. Freedom in this context amounts, one, to a creative, to a creative negotiation with sedimented ideological forces that embodies what Fred Moten and Stefano Harney called the undercommons. And two, to what Deleuze and Guattari call a minoritarian redeployment of a major language and a bending of its syntactic and semantic dimensions in previously unimagined ways. I'd like to take a slightly different path here, which does not deny any of these possibilities, but which perhaps enriches them by focusing on a few specific aspects of group interaction in jazz. In doing so, I'm turning this into a question for artistic research, which I will formulate as a proper research question that operates within that hyphenated space. First of all, let's provisionally agree that when jazz musicians play together, they are indeed working toward a shared goal that is itself open-ended within the constraints of certain contexts. Those contexts are the tune, the micro-genre, the genealogical attunements of any given collection of participants, the nature of the gig, and so on. This leads to my second suggestion. When jazz musicians are working together toward that shared, open-ended, yet contextually constrained goal, they function as a kind of composite body in the sense that I've begun to spell out. They are a composite body to the extent, as Spinoza suggests, that, quote, an unvarying relation of movement is preserved between them. The resonance between Spinoza's characterization and the notion of jazz musicians locking into a shared time feel is compelling. Movement in this analysis amounts to a kind of periodic entrainment, a being together in groove. More so, we can use this illustration to refine Spinoza's conception, or at least lock on to some of its particular or potential registers, such as thinking about the relation between movement and time. But also, the unity of the composite body, again, quoting Spinoza, quote, is retained even through continuous change of composite bodies. The component bodies, human and otherwise, are changing through the force of affective impingements that continuously re-inflect and re-territorialize them. Here I want to theorize bodies in a more generously varied way. We have the human bodies of interacting participants, of course, but also prosthetic human instrument assemblages, which we might call hybrid or cyborg bodies. We have musical sounds as bodies, lending an overtly material dimension to sound. And we have the bodies of spaces and surfaces. So we have all these different kinds of bodies that are interacting, not just human bodies. Here's a small illustration that might help demonstrate how all these different things work together to compose an affective space-time within which bodies are being constituted. I find it useful to bring in a recent hybrid word, intra-action, here. This is philosopher and physicist Karen Barad's word for the diffractive mutual relationality of human and non-human agents. And it figures in my current research on affect and music interactional contexts. So, for example, a musical gesture can be thought of as a body in the sense that it participates affectively in an ongoing context formation. This might be obvious. As such, it affects the other participants, like the performer who hears it and responds by redirecting in some salient way the performance trajectory they had been on. But affect moves doubly. And we can also say that the gesture itself is affected. So as a body participating in this affective space, affect moves both ways and both bodies in the process are affected. It is affected, first, in the sense that its constellation of actual or potential meanings is taken up differently by different participants, each bringing their own attunement to the proceedings. Second, in the sense that it diffractively interferes with other ongoing gestures, other ongoing sounds, and vice versa, coloring not only how we experience each, but also how each might potentially be experienced. And third, in the sense that some of the affective forces that it encounters stick to it, as Felix Guattari puts it, transforming its own potential meaning, even while those meanings are being differentially taken up elsewhere in the ongoing context. This is just a small handful of possible ways of thinking about how affective relations flow between and contribute to the constitution of participating constituents of a composite body. This leads to what I think is a very important question. What does it mean for an improvised performance to cohere as something like what we might call the unvarying, but somehow also continuously changing relation of movement of a composite body? This is kind of a background philosophical question, but it leads to an actual actionable research question, which is how can we study the multidirectional affective interplay at work in an improvised music performance in order to learn something concrete about the effects of purposeful interaction on human and non-human participants? So if this is my working research question, then how do I go about fleshing it out into an actionable hypothesis and more important crafting an experimental design that robustly engages the terms of the question and that does so in an ecologically valid way without falsifying or eliding the contextual complexity of the musical interactional process? I think we're going to see some examples of this in both Bia's and Manuel's presentations in a few minutes. And more important still doing so in a way that makes the research process unfold as what Benjamin Boritz and James Randall call as music might making the writing about music be more like music. Here are a few suggestions. First of all, following educational theorist John Law, working within the mess, refusing to reduce away the complexity. This means to whatever extent possible gathering my data from real life contexts of live performances in venues with audiences and all of the potential issues that might arrive. This is absolutely crucial if I am to take seriously the notion that all kinds of bodies participate in the ongoing context formation. But also perform some contexts in studio environments where we can get clean signals and do more accurate measuring. I suggest that this is to an extent also ecologically valid since the recording studio is also a natural habitat for musicians. Third, working from the assumption that we can only study affect through its effects, meaning we begin with an experienced phenomenon and from there back form an array of more or less plausible conditions. Video and audio recording transcription and analysis structured and free ethnographic interviews and phenomenologically oriented writing and rewriting are some of the tools that can be deployed for this task. Four, working from my own partial perspective position as a jazz musician by locating myself right in the middle of the action as one of the effectively attuned prosthetically embodied participants. This also involves carefully engaging my own genealogy to begin to get at the nature of the way that I am effectively attuned. Five, transcribe, analyze, measure, work toward getting at the more elusive qualitative differences in degree by engaging the more concrete quantitative differences in kind that we can actually measure and compare. This is using our, using the tools we learn as music researchers. Six, a phenomenological tenet, describe, don't explain, don't resist explanation until a tremendous amount of descriptive evidence is in. And another, practice imaginative variation, continually come back to the same descriptive evidence to see what else is there and in what other even novel ways any bit of data can be considered as a part of a multifaceted whole. And finally seven, responding to my, to the quote from Benjamin Boritz and James Randall a moment ago, comporting myself through all of this as a jazz musician developing motifs riffing on themes allowing myself to be affected by new contextual redistributions. So a quick conclusion here. All of this is to propose a few provocations for thinking further about jazz's potential as a robust form of artistic research. I'm latching on to a specific kind of artistic research. One which considers collective artistic practice as a window into questions that are being asked within the social sciences, not only of subjectivity, interaction, democracy, creativity, and so on, but really nuanced questions about things like placemaking and collective living, intersubjectivity, neurodiversity, politics and aesthetics, post human ethics. In terms of all of these registers, I want to reiterate the metonymic nature of what I'm thinking about collective jazz performance as a microcosm of social structures and processes, the stuff of the utopian ascriptions I described earlier about freedom and democracy. Where jazz becomes important is in its radically limited nature, the imminent constraints of spaces, instruments, the transcendental constraints of chord progressions, micro style performance etiquette. The shared genealogical conditions expressed by the fact that many or most participants have listened to the same recordings learned the same tunes played in the same kind of settings engaged in the same kind of theoretical engaged with the same kind of theoretical and pedagogical materials and so on. We have here a particularly a gentle kind of homogeneity, not of geography or language, not quite of custom or ideology, but of active buying into of a set of practices and ways of being in the world. And I will conclude with that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Chris. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo para essa apresentação. Muito, que estimula muito o pensamento, é uma visão muito grande, muito abrangente dos assuntos. Vamos falar mais sobre isso depois das falas dos outros. Eu gostaria agora de chamar a professora Bia para falar sobre a pesquisa e a atividade recente dela sobre a nova escuta de música latino-americana. Bia, é tudo seu. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Clif pelo convite. Também estou muito honrada de fazer parte dessa mesa hoje aqui. E eu preparei uma apresentação. Eu espero que eu não atravesse muito tempo, porque foi um pouco difícil preparar isso para cumprir os 20 minutos. É sempre um desafio. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês já estão vendo, né? Beleza. Então vamos lá para a primeira. Bom, nesta comunicação, irei compartilhar com vocês algumas reflexões sobre uma possível renovação das abordagens das músicas latino-americanas, especialmente direcionada aos contextos dos bacharelados e instrumentos das universidades brasileiras. Eu tomo como base a minha própria experiência como professora de piano na Universidade da Integração Latino-Americana e minha recente pesquisa de pós-doutorado que envolveu o estudo da teoria das músicas audiotáteis e suas possíveis aplicações em meu contexto de ensino. Vivemos em um contexto no qual repensar as epistemologias que coordenam os sentidos dessa música é fundamental. Ao fazer esse exercício, é impossível não tocar em conceitos amplamente aceitos e disseminados nas instituições de ensino musical. Dentro desses conceitos, usados para explicar a nossa música latino-americana, está aí o par, talvez o mais famoso deles, né? Os lugares comuns que a gente costuma dizer, música erudita, os conceitos, né? Ou música de concerto e a chamada música popular. Por que eu escolho falar sobre esse assunto? Primeiramente, porque essa temática sempre esteve presente dentro da minha própria atuação como musicista. E, em segundo lugar, porque o bacharelado e o bacharelado em instrumentos da Universidade onde eu trabalho, a UNILA, a gente tem tido essa experiência, que talvez seja a única do Brasil, de não separarmos as formações instrumentais a partir dessas categorias. Nessa apresentação, pretendo abordar esta temática a partir de dois referenciais. O aporte da teoria das músicas audiotáteis do musicólogo italiano Vincenzo Caporaletti e as reflexões do musicólogo chileno Juan Pablo González, presentes em seu livro Pensar la Musica d'Esta América Latina. No fim, trarei dois exemplos de um repertório pouquíssimo conhecido que foram trabalhados com estudantes dentro do curso de música da UNILA. Minha intenção é demonstrar que pode ser possível subverter, com o amparo desses referenciais, as abordagens no ensino da música latino-americana. No campo de estudos da música popular, o domínio investigativo no qual eu me especializei nesses últimos anos, as pesquisas tendem a olhar a música como um objeto complexo que não pode ser desvendado somente através de análises musicais intrínsecas. Para os investigadores desse campo, é necessário entendê-la como um objeto portador de muitos sentidos. O material musical pode desvelar e ajudar a compreender contextos mais amplos. Os fatores exteriores ao material musical, por sua vez, ganham novas dimensões quando transformados pelos artistas no desenvolvimento de uma obra. Então, essa relação interior-exterior é sempre dialética, ela nunca é determinista como algumas correntes culturalistas às vezes propõem. Então, a gente sempre tem uma relação dialética nessa análise do objeto musical. É importante destacar que o continente americano, especialmente a América Latina, ela traz como novidade estética e poética justamente as suas manifestações chamadas populares, entre comídias, entre aspas. De acordo com o Rampabro Gonçalves, é o estudo dessas músicas que cumpre um papel crucial nas formas de compreender todas as músicas feitas na América Latina. Essas músicas desenvolvem, então, o que ele chama de epistemologia daquilo que é próprio. Em espanhol, epistemologia de lo propio. Todos nós conhecemos muitos exemplos do repertório musical latino-americano que são rotulados como música de fronteira ou música híbrida, pelo motivo desses possuírem elementos da música de tradição europeia associada a uma alta cultura e elementos da cultura popular associado supostamente a uma cultura inferior. As categorias erudito e popular são tratadas, então, como grandes armários portadores de recursos disponíveis com fim neles mesmos. Alguns exemplos dessas representações bastante disseminados podem ser o choro brasileiro, o tango argentino, ou ainda alguns músicos como Egberto Desmonte e Emeto Pascoal. Por outro lado, há uma infinidade de práticas consideradas populares que não se encaixam nesse vestuário, pois apresentam outras medidas entre os saberes musicais menos privilegiados do ponto de vista das disputas de poder que organizam esse campo de estudo. Uma das origens da teoria das músicas audiotáteis se encontra justamente na problematização desse termo popular e nos dilemas que a utilização desse termo traz ao âmbito epistemológico e metodológico dentro da pesquisa musical. Caporaletti defende que tanto os Popular Music Studies quanto a Popular Musicology definem o conceito de maneira muito limitada, associando unicamente a categorias sociológicas de música associada ao comércio, entretenimento, lazer, área da indústria musical. Caporaletti, então, ele vai construir todo um arcabouço teórico com o intuito de propor uma nova epistemologia para esses objetos. O pesquisador recorre à defesa de uma análise imanente do fazer musical a partir da premissa de que a música é um objeto primordialmente sonoro que possui um sentido primordial na relação do sujeito com o tempo. Uma das maneiras através da qual podemos começar a entender o pensamento de Caporaletti é compreender que determinadas características musicais que são normalmente atribuídas à expressão da música popular, como, por exemplo, swing, groove, feeling, são resultados de uma particularidade formativa e energética. Nela estariam presentes a formatividade gestual, efusiva e personalizante dada pelo princípio auditátil. Esse conceito é um conceito criado pelo Caporaletti, né? Não estando sujeita ao princípio da repetibilidade uniforme ocidental de origem cartesiana. Partindo do referencial da teoria da comunicação do Marshall McLuhan, Caporaletti identifica a notação musical e a formatividade psicocorpórea como dois mídios cognitivos diferentes, né? Distintos, que forjariam uma organização específica no sistema de controle perceptivo-cognitivo de quem faz a música. Teríamos, assim, duas categorias antropológicas, uma do tipo visual e uma associada ao que ele chama de princípio auditátil. A partir desses breves apontamentos sobre alguns aspectos da teoria do Caporaletti, eu coloco, então, a primeira pergunta. Quais foram os processos operacionais, formativos e cognitivos que os músicos latino-americanos desenvolveram ao se depararem com uma cultura visual? E de que maneira essas formas de mediação influenciaram esteticamente e poeticamente suas obras? As reescrituras de determinadas manifestações musicais, na medida em que passam por esses mídios visuais ou auditátil, são tratados por Caporaletti como traduções transculturais. Será que o conceito de tradução transcultural poderia ser reinterpretado como uma proposta de uma escuta pós-colonial? De acordo com o Juan Pablo, a escuta pós-colonizante, que por sua vez surgiu da consciência de como estamos escutando, quais são os mecanismos que operam em nosso modo de escutar, desde onde escutamos e por que o fazemos. Deste modo, o olhar, a escuta, o lugar, o discurso, somam-se e se potencializam na construção de uma consciência pós-colonial das práticas culturais da América Latina. Nós continuamos, vamos retornar então, as experiências temporais e a compreensão que temos das músicas, inclusive as músicas escritas, visuais, elaboradas através da partitura e criadas em território latino-americano, muitas vezes são definidas a partir de uma cognitividade condizente com a mediação visual, original, oriunda de uma cultura europeia desenvolvida entre os séculos XVIII, XVII e XIX, na verdade. Nós continuamos a analisar a produção musical da primeira metade do início do século XX na América Latina com a lente do nacionalismo musical. Nós continuamos a ler em trabalhos acadêmicos de universidades prestigiosas, que é, abre aspas, escassa a produção de concerto na música da América Latina, pois não há músicos suficientes ou boas orquestras para executá-los. Em que medida, então, essas respostas justificariam os problemas que nos são colocados? Ou será que estaríamos negando novas formas de trabalhar e compreender epistemologicamente esses repertórios? Uma das contribuições mais significativas da teoria das músicas audio-táteis é o que Caporoletti chama de CNA, codificação neoaurática, ou seja, um modelo cognitivo que surgiu da possibilidade da gravação sonora, uma mediação comunicacional através da qual os músicos assimilaram suas competências improvisacionais e suas referências estilísticas. Juan Pablo, por sua vez, ao falar sobre os primórdios da gravação na América Latina, afirma contrariamente que não houve transformações significativas dos gêneros musicais com as possibilidades do registro fonográfico. Então, eu cito um trecho do livro dele. Diferente da imprensa, a princípio, a gravação não gerou uma ligação entre tecnologia e gênero, mesmo que com o passar do tempo e com a extinção ou mudanças das manifestações da oralidade, ela o fará entre tecnologia e memória e, consequentemente, patrimônio. Juan Pablo dirige, então, sua crítica às companhias de gravação que chegaram no território latino-americano em fins do século XIX, responsabilizando-as pelo que chama de colonialismo sonoro, o branqueamento das práticas marginais e o consumo cada vez mais dirigido a uma esfera privada. O subordinado escutava a si mesmo e substituiria suas performances pela gravação. São todas críticas muito pertinentes. Entretanto, Juan Pablo Gonçalves parece não reconhecer a dimensão da interação com os mídios, como transformadores das experiências estéticas e poéticas e das musicalidades que compunham o cenário cultural da América Latina naquele contexto. Afirmando, então, que as companhias fonográficas estrangeiras, elas, abre aspas, impunham uma performance externa a um repertório externo. Ao mesmo tempo, Juan Pablo confirma que, abre aspas, isto não acontecia quando tal repertório chegava em partituras ou era interpretado ao vivo aos ouvidos dos subordinados, aos quais, ao oferecer sua própria performatividade para reproduzir tal repertório, geravam processos de apropriação e hibridação mais dinâmicos, como aqueles documentados por Carlos Vega, que é um pesquisador argentino, muito importante, e também por Lauro Aestaran em relação aos repertórios de salão folclorizados na América Latina. Nessa fala, está implícito o reconhecimento de que os músicos se apropriavam de repertórios executados através do meio visual da partitura, só que através de suas próprias audições. Porém, pode-se também deduzir que a partitura como meio visual possui uma indefinida liberdade performativa, porque ela não congela as performances como a fonografia o faz. Não se reconhece, então, a dimensão potencializadora dos diferentes tipos de mediação, a visual tátil e a audiotátil. Essas apropriações e hibridações passam pelas incorporações gestuais, psicocorpóreas, esquemáticas, programáticas, e que o fazer musical se transforma sobretudo através delas. A pergunta fica, em que medida o olhar da musicologia ainda dissemina categorias de análise baseadas nas formas tradicionais da música europeia, até mesmo em autores que defendem uma escuta pós-colonial? Então, desconhecer a enorme potencialização dos traços idiomáticos e expressivos de uma cultura através da possibilidade do registro fonográfico desde seu advento é ignorar o nível imanente na esfera da prática musical. Este desconhecimento pode se tornar tão nocivo quanto a negação por parte de alguns membros de instituições musicais que a ideia da diversidade de uma suposta cultura harmonizada através da miscigenação não passa de uma construção histórica imaginável. Bom, agora eu estou chegando quase ao fim da minha apresentação, essa é a terceira parte, que eu gostaria de trazer então dois exemplos de um repertório que foi trabalhado no curso de música da Unila e vou tentar relacioná-los um pouco ao que eu falei até aqui. Eu optei por trazer dois repertórios relacionados ao Paraguai, porque eu vejo que é um... Claro, agora eu moro na fronteira, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela fica em Foz do Iguaçu, então a gente tem... A gente recebe alunos de diversas partes da América Latina, mas sobretudo dos países que fazem fronteira com o Brasil, no qual o Paraguai é um deles, né? Então eu observo o nosso desconhecimento profundo da cultura musical desse país, então eu optei por trazer esses dois exemplos aqui do Paraguai justamente para poder compartilhar isso com vocês. Bom, então eu procuro trabalhar com os repertórios escritos para piano desenvolvendo a consciência de que podemos e devemos transformar esses modelos visuais em modelos mentais através de uma síntese auditiva. Dentre esses processos que a gente pode trabalhar estão processos de redução harmônica, melódica, rítmica, outras abordagens visuais e auditáteis que devem ser... que são utilizadas pensando numa construção um pouco mais equilibrada dessas mediações. Então o primeiro exemplo trata-se da composição Três Aires Paraguachos de Juan Carlos Moreno Gonçalves escrita em 1946. Este é um caso muito interessante porque a música é uma música de tradição oral que foi relida e reelaborada pelo Juan Carlos Moreno através da mediação visual, da elaboração visual em 1946. Então ao entrarmos em contato com esse repertório, como podemos trabalhá-lo levando em conta toda essa reflexão anterior que eu coloquei aqui. Como realizar essa síntese de uma prática consciente a partir dos registros que a gente tem? Claro que esse trabalho está em construção como o Cliff comentou no início da apresentação, é de uma pesquisa recente minha, que, bom, eu já tenho essas perguntas já convivem comigo há muito tempo, mas foi nesse último ano que eu tive contato através do... eu fiz um pós-doutorado, passei um ano agora na França estudando a teoria do Caporalete e essa teoria eu estou tentando aplicar algumas questões que ele levanta para a construção desse repertório da Unila, que é um trabalho muito difícil porque além da gente não ter acesso a acervos de música latino-americana, a gente tem que construir realmente uma nova maneira de abordar esse tipo de repertório. A busca pelo desenvolvimento de um repertório latino-americano se depara inúmeras vezes com o acesso de uma obra apenas pela sua gravação. Ouvir e dialogar com a escritura textual da fonografia é essencial para desenvolver os mecanismos perceptivos dos critérios possíveis para determinado estilo. Estar ciente que o processo de aprendizado de uma linguagem nova ao seu contexto cultural e musical implica na consciência de que haverá uma construção corporal somática através de algum parâmetro racionalizado, mas não precisa ser necessariamente através da partitura. Então eu quero mostrar para vocês, acho que eu estou dentro do tempo, né Cliff? Se eu não tiver você me fala, tá? Que agora são só os exemplos mesmo musicais. Então esses três ares paraguais, como eu disse, é uma composição que o Luiz Carlos Moreno ele retirou do repertório de tradição oral, né? E reescreveu isso. A gente tem uma interpretação da Beatriz Bauzi, que é uma pianista uruguaia que foi radicada no Brasil, então o interessante é a gente observar, aqui a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas observar como que ela constrói essa interpretação através da mediação visual e depois a gente vai ter uma releitura, quer dizer, uma transcrição dessa obra do Juan Carlos Moreno que já era uma relaboração visual, né? Para um material que era oral, para uma formação de duo de violões. Então eu vou mostrar esses três exemplos para vocês, para vocês verem, perceberem aí quais são as diferenças, né? Que não são tão óbvias, né? Então acho que através desse referencial que eu trouxe, ele ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso. Coloquei só os primeiros compassos aqui, tá? Para ser realmente exemplos mais curtos. Vamos lá. Então é esse primeiro exemplo como a gente escuta muitas das gravações, né? De canções populares do Paraguai que muitas vezes nem existe a escritura delas, né? Só existe mesmo um registro fonográfico. No caso esse, é um recolhido de um musicólogo paraguaio de alguns cilindros que foram gravados no início do século XX. Agora um trechinho da gravação da Beatriz Bauzi. Como vocês puderam perceber, o Juan Carlos Moreno ele faz uma síntese rítmica na mão esquerda de todos os elementos que acontecem nessa formação instrumental mais regional, mais oral, mais tradicional do Paraguai, né? E a forma como ela interpreta também, ela tenta respeitar ao máximo todas as indicações que estão colocadas na partitura. Agora vamos ver como que os violões, o duo de violões constrói essa performance. Por mais que possam parecer muito próximas, né? E se a gente tem um conhecimento mais profundo entre a relação, a construção desse tipo de repertório dito popular, né? Ou dito erudito, que é no caso do Juan Carlos Moreno, a gente consegue perceber diferenças de interpretação muito contundentes, assim, né? Então a questão do violão também se aproximar muito mais da sonoridade da harpa paraguaia, né? E de como ele consegue às vezes representar essa sonoridade com outros recursos, né? Através do instrumento, coisa que o piano às vezes, essa escrita, a própria escrita do Juan Carlos Moreno, ela é um pouco difícil para o piano, né? Porque ela realmente não representa uma peça escrita especificamente para o piano. Enfim, esse é um exemplo, a gente poderia se aprofundar nessas relações de interpretação, mas como a gente não tem muito tempo, eu só quis trazer para vocês dimensionarem como esses repertórios, eles podem se articular com essa discussão. Opa! Deixa eu ver se eu passo. Certo. Bom, último exemplo, tá? Tô terminando. Então, o segundo exemplo trata-se do conjunto de temas paraguaios registrados em fonogramas pelo pianista Oscar Cardoso Ocampo em 2001. Oscar parte de modelos mentais que possuía de um vasto repertório paraguaio realizado por músicos importantes na cena musical daquele país. Percebemos aproximações com as sonoridades do jazz da música de concerto bem como novas propostas de realização rítmica de gêneros paraguaios como a polca e a guarânia. Muitos anos depois o repertório do disco foi transcrito atendendo ao pedido de alguns músicos paraguaios que alertavam sobre a necessidade de contar com partituras da música popular demonstrando uma valorização de mediação escrita ou acadêmica nas performances de Oscar. na intenção de elevá-las a um renascimento da música paraguaia simbolicamente ligados a essas ideias de valor complexidade e autorialidade que denota a mediação visual. Muito difícil enquadrar a performance do Oscar Ocampo nesse binômio de erudito popular. Poderíamos ter aqui um exemplo do que Caporaletti chama de extemporização. Ou seja, uma objetificação baseada na performance análoga à interpretação de uma partitura em tempo real, mas de uma construção mental que o Caporaletti chama de modelo definido antropologicamente e transmitido culturalmente e que não participa do mesmo caráter vinculativo implícito de um texto escrito ou um regime de trabalho ideal. Oscar teria então desenvolvido seu pensamento musical a partir da mediação auditátil, pois a lógica do gesto prevalece sobre o texto. Sua ação se difere da de Juan Carlos Moreno, pois não se confunde com uma elaboração do áudio para o papel. Então, no caso aqui, olha que interessante, o Oscar compilou muitos temas populares paraguaios, ele tinha uma formação muito ampla, teve contato com a música erudita, enfim, estudou na Argentina e ele grava esse disco em 2001, não tinha registro nenhum escrito e alguns anos depois o filho dele vai transcrever essas partituras e são esses dois materiais que a gente tem para se trabalhar em sala de aula. É um repertório muito importante, de uma figura muito importante para a música argentina e paraguaia, só que, claro, a ideia é a gente não se tornar ingênuo a ponto de achar que a partitura diz tudo o que está na gravação ou somente trabalhar com a gravação sem usufruir dessa possibilidade da mediação visual, que também, de certa maneira, é importante. Então, assim, eu acho que eu vou até vou deixar como dica para vocês para eu concluir para não passar muito tempo que no YouTube vocês podem acessar todas essas gravações desse disco, tá? O disco chama Piano Paraguaio. Então, dá para vocês ouvirem lá. Então, vamos concluir agora. Com essa apresentação breve, gostaria de enfatizar que a abertura dos nossos currículos a novos objetivos de estudo a partir da justificativa da inclusão de repertórios de diferentes universos, não basta para que as manifestações musicais latino-americanas possam se despir de suas escutas coloniais. É preciso desenvolver novas epistemologias para esse objetivo. A teoria das músicas adotáteis nos ajuda a visualizar a problemática através dessas noções de mídiuns, pois compreende a prática musical também como conformação fenomenológica entre músico, tempo e mediação. Essa reflexão ajuda a reforçar a necessidade da reconsideração do sujeito atrás dos processos de aprendizagem, tão necessária no nosso contexto atual. O reforço dessa temática pode contribuir com a valorização das experiências culturais que trazem os alunos enquanto sujeitos que realizam traduções transculturais. A América Latina, ao meu ver, é privilegiada nesse sentido, porque esse tipo de experiência já está incutida na nossa própria formação musical. Ao tomarmos novos referenciais científicos para discutir essas problemáticas em nosso contexto, não podemos perder de vista nossas escutas pós-coloniais e o que e como queremos ser ouvidos, sempre nos recordando de que a prática colonial está naturalizada na ação do próprio colonizado. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço a possibilidade de oportunidade. Obrigado, Bia. Muito obrigado pelo trabalho lindo, interessante, sobre o que a gente vai falar mais depois das apresentações. Eu queria pedir desculpas para vocês, colegas e todo mundo, eu esqueci de ler o resumo da Bia, eu vou fazer isso agora e depois eu vou introduzir a profissão manual. a Bia Serino é doutora em música pela Unicamp, mestre pela instituição, desenvolve pesquisa na área de estudos de música popular, graduado em música pela Unicamp, com habilitação em piano erudito. Realiza estágio pós-doutora de que eu acho que ela acabou de voltar, não sou boa, professora adjunta do curso da música de Universidade Federal de Indigração Latino-Americana, atuando na área de práticas interpretativas responsável pelas disciplinas de piano, laboratório de execução instrumental e instrumento suplementar. Desculpa a minha fala, isso é nossa colega professora Bia. Agora, logo no início eu vou ler o resumo do professor Manuel Faleres da Unicamp, pesquisador carreira Pequê Unicamp, vinculado ao programa de pós-graduação em música, compositor, improvisador, saxofonista, desenvolve pesquisa em improvisação, criatividade e cognição musical, doutor em música USP, mestre Unicamp, graduado em música Unicamp, supervisor da escola livre de música da Unicamp, pesquisador dos grupos Cognix, Cybersome e Música Experimental Práticas Contemporâneas. Coordena o laboratório multidisciplinar de livre improvisação, criatividade e cognição musical. E com isso eu gostaria de apresentar e falar bem-vindo para o professor Manuel Faleiros. Muito obrigado, Cliff. Espero que todos estejam escutando bem. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite, estou realmente bem honrado de falar, principalmente junto aos colegas, ao Chris e à Bia, que demonstraram um trabalho muito sólido, uma gentileza enorme do Chris colocar tanta bibliografia disponível e importante e as relações e a Bia tão concentrada no território e fazendo a combinação da prática e do pensamento e atuando em campo, vamos dizer assim, muito privilégio disso. Então, muito bacana. Eu acho que agora seria o momento de eu colocar a minha apresentação, não é? Se vocês permitem. Então, vou ligar aqui. Deixa eu colocar aqui. Compartilhamento de tela, ok? Vou compartilhar nesse momento e gostaria de saber se todos estão conseguindo visualizar, com tranquilidade. Sim. Ok, obrigado. Então, o que eu vou falar hoje é decorrência do meu estudo do doutorado e o que atualmente eu tenho trabalhado um pouco mais. O nome é Indo Conceitos como Ferramenta Criativa para Improvisação, ok? Eu vou começar com uma pequena apresentação que eu acho interessante, que é me posicionar, dizer de onde eu venho, quer dizer, de que lugar eu estou falando. A Unicamp, ela tem uma diferença de outras universidades, pois ela tem uma carreira que chama carreira PQ, que é a abreviação de pesquisador. professor, né? Essa carreira, ela é composta por professores, na verdade, a gente não é chamado de professor, nós temos o título de doutor, mas nós não somos, não damos aula na graduação, a gente pode se ligar ao programa de pós-graduação, mas nós não estamos ligados à graduação. basicamente, é uma carreira onde doutores se reúnem para realizar pesquisa interdisciplinar e multidisciplinar. Então, é uma diferença que tem na Unicamp e eu acredito que isso é o motivo pelo qual existam diversas pesquisas inovadoras, saindo da universidade. Então, eu, na realidade, não sou professor, eu tenho um cargo de supervisão de uma escola livre, lá dentro da Unicamp, que é uma escola de extensão, e, na verdade, ela é um laboratório pedagógico onde a gente desenvolve diversas pesquisas, e já foram desenvolvidas. Então, colocando dessa maneira, eu queria mostrar, de onde veio essa ideia de usar o endoconceito e o que é essa palavra. Bom, seguindo aí o nosso slide, a ideia surge do trabalho prático na área de pesquisa em improvisação musical. Eu fui me especializando em improvisação livre, e depois eu vou colocar a minha posição do que eu acho que é isso, e principalmente no sentido de desenvolver estratégias para quem tem experiência e para quem não tem experiência nesse assunto. Então, a ideia era como que eu consigo propor uma estratégia que ative a pessoa a ter desejo de tocar, porque essa é uma das questões muito importantes para a improvisação, que é diferente do sistema profissional de música de orquestra, o cara vai lá tocar porque ele vai trabalhar, então o interesse dele é sobreviver. Então, agora para o livre improvisador, ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo, então é muito interessante que a gente consiga ativar o desejo de tocar. Isso é muito interessante também porque a gente observa que músicos que de uma outra, de um outro métier ingressam na livre de improvisação e muitos deles relatam o retorno do desejo de tocar música, porque muitos já estão tocando há muito tempo lá na última instante, estão bem cansados e não estão mais afim de tocar, isso é uma coisa positiva, mas esse é um outro assunto. Então, que não restringe as experiências, experiência criativa prévia do músico, mas que incite a buscar relações e novas sonoridades. Então, deixa eu ver aqui. Ok, eu comecei lá em 2010, 2011, com essa ideia da estratégia da palavra e isso eu vou explicar rapidamente como é que é e como que ela evoluiu para o sentido do uso dos endoconceitos. Bom, primeiramente, eu entendo improvisação livre não como o descritivo da palavra, ok? O descritivo do que esse termo sugere. quando você diz improvisação livre, muita gente pode imaginar que é tocar qualquer coisa, que é fazer o que vier na cabeça e está tudo bem. Eu entendo essa prática como uma tradição que vem lá do início dos anos 60, desenvolvida principalmente no Reino Unido e com muita influência do free jazz na época e que tem um conjunto de valores que seguem até o dia de hoje. Então, é aquele clássico, não é porque chama peixe-boi que é um peixe ou que é um boi, não é porque chama improvisação livre que significa que eu tenho que fazer qualquer coisa obrigatoriamente, eu não entendo dessa maneira, então acredito que tem uma tradição e que tem um conjunto de valores envolvidos nessa prática para quem está ali tocando, tá? Bom, diante disso eu tentei desenvolver algumas estratégias para incentivar e também tentar não restringir tanto, como por exemplo colocar uma partitura com cifras ou colocar códigos que desloquem a pessoa para uma prática já estratificada, ok? A primeira ideia que eu tentei foi a palavra, utilizar uma palavra, eu vou dar uma palavra e vocês tocam com base nessa palavra e deu completamente errado no começo porque eu falei cada um escolhe uma palavra a pessoa escolheu uma palavra um dos alunos escolheu a palavra eu estava dirigindo um grupo na USP quando eu estava fazendo doutorado e saiu fusca o carrinho e virou a sonoplastia do fusca então todo mundo fazia buzina fazia o barulho do motor fazia a batida do carro e eu achei isso de um nível de conexão absolutamente inferior porque ele é descritivo ele é de uma relação direta a uma memória auditiva que a gente tem do fusca como um objeto e aí eu falei isso foi um tiro pela culatra eu tenho que resolver isso eu tenho que ver outras maneiras então eu entendi isso como uma sonoplastia bom posteriormente eu trabalhei com um colega chamado Alexandre Fenerich aí do Rio e nós começamos a fazer uma série de sonorizações para filmes mudos e isso me abriu a ideia de expandir além da palavra e colocar a riqueza das imagens a favor da criatividade possivelmente eu fui desenvolvendo isso com os meus alunos do grupo de pesquisa e a gente fez baseado no texto do Calvino das cidades invisíveis e fizemos um vídeo musical e começamos a pensar em alguns parâmetros também e depois a gente pensou por que a gente não pode controlar esses parâmetros e aí a gente inventou uma ideia que era o game game que aliás eu fiz uma interpretação para o festival Savas e a gente experimentou alguns jogos e a gente viu que a gente poderia fazer uma partitura de jogo não é o jogo em si mas a pessoa vai tocando esse 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 videogame e ela não está jogando só ela está além de jogando ela está controlando os parâmetros musicais como soma desse trabalho a gente também realizou integralmente eu acredito que foi a primeira vez talvez na América porque eu só vi uma realização integral feita em Greenwich recentemente do Trattese do compositor Cornelius Card que é uma partitura gráfica de 200 páginas nós fizemos todo o vídeo para ela para não virar a página mas para ela transcorrer como foi como o que ele imaginou e também disso eu tirei diversas observações sobre outras modelos de escrita que a gente pode ter para a música o outro que também foi muito importante foi a gente chamou de famas que é baseado no encontro do Cortázar todas essas performances são feitas coletivamente com grupo com decisão coletiva e editadas e o material todo recolhido também coletivamente outra outra forma que a gente experimentou também a gente fez completo o Ausdesiben Tag do Stockhausen que são 15 poemas que ele chama de música intuitiva para não chamar de música improvisada porque talvez no momento como relatam os historiadores fosse um pouco depreciativo esse nome de improvisação para uma música de uma pessoa tão respeitada e também a forma de expressão para você poder interpretar ela é em poema e umas tem alguns desenhinhos acho que são duas ou uma tem esse desenho isso foi bem interessante porque a gente percebeu também o potencial da palavra outra que eu fiz e eu estreiei em Córdoba foi Septen que é baseado no Sete Pecados Capitais em Córdoba eles têm uma tradição católica bem sedimentada então escrevi especialmente para lá que também já começou a me dar uma ideia de como utilizar a imagem e não fazer uma sonoplastia apenas em Portas que também foi para o festival eu também fiz uma interpretação para o festival foi uma tentativa de juntar as duas coisas um poema um poema visual e uma improvisação mediada uma improvisação ela não é exatamente livre mas ela utiliza aspectos e vamos dizer assim habilidades de que o improvisador livre acaba desenvolvendo ao longo da prática então ela é vamos dizer semi-controlada e aí tentando juntar um pouquinho tudo ou seja música escrita música improvisada vídeo poema etc eu escrevi Pazárgada baseado no famoso poema do do meu char Manuel Bandeira que é vou-me embora para Pazárgada na época em torno de 2006 que estava 2016 2017 que aconteceram diversas migrações né muito dramáticas para a Europa central para oriental e mais recentemente colocando de maneira mais radical ainda a questão da leitura de uma partitura eu escrevi essa que eu chamei de Capitalismo Tardio que foi o ano passado tá e que aí eu acho que de forma muito radical eu consegui finalmente fazer uma bula né que eu vou mostrar daqui a pouco né e a última agora foi Cadavriesques que é baseado no naquele jogo dos artistas surrealistas né que é um jogo de desenho ou de palavras em que cada pessoa escreve uma palavra e você não sabe a palavra anterior ou o trechinho do desenho anterior e todo mundo contribui para um desenho geral que quando se revela ele geralmente é bem bizarro né e é bem interessante tá bom falando sobre a vamos dizer assim a bula que eu consegui né sedimentar que foi na peça o capitalismo tardio essa bula eu trago a ideia dos quadrantes que que esse quadradinho dividido esse quadrado ali embaixo inferior à direita com um círculo né no centro que é a ideia de primeiro dividir a tela onde a ação onde você onde o o improvisador ele ele decide que tem ação acontecendo ou que ele escolhe onde tem mais ação e cada um cada um desses espaços ele é preenchido por uma ação né então vou dar um exemplo simples né por exemplo inferior direito ali eu tenho que ter estacado por exemplo tá e assim eu vou preenchendo todo o campo e conforme eu vou chegando ao centro eu vou combinando os parâmetros então é mais radical e delineado nas extremidades e mais combinado os parâmetros no centro além disso tem a paleta de cores e a paleta de movimentos né então eu decidi pra essa pra essa música em específico separar em grupos de três cores e quando tem a predominância dessas cores eu desenvolvo sonoridades específicas ali tá geralmente a ritmo que é dada pela troca de imagens né e aí pra quem quiser tocar eu deixei assim se você quiser não fazer nada disso tudo bem também se você decide mudar todos os parâmetros ou não fazer nada disso está ótimo né então tudo isso foram ideias tiradas dos trabalhos anteriores que tentando evitar essa simples sonoplastia e tentando integrar outras formas de obter sonoridade tá por uma certa demanda tá bom não não exatamente livre e não exatamente vinculado a uma tradição de improvisação tá então essa que foi a ideia e aí eu vou tentar colocar aqui mais ou menos como que eu fui chegando nessa nessa ideia tá o surgimento dessa prática é a ideia da expansão dessa primeira estratégia que eu fiz no meu doutorado que é da palavra né então eu tô usando a noção de referente né e knowledge base muito famosa entre os improvisadores que vem do pressing né desse autor que ele diz que o improvisador ele utiliza essa ideia de referente tá que é uma referência ela pode ser tradicional cultural e etc e o knowledge base que é o conhecimento de base que o improvisador traz de sua experiência pessoal né então tem uma referência e uma experiência pessoal que entra em conjunto para realizar a improvisação no caso da livre improvisação a gente costuma considerar principalmente o trabalho do 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 que esse referente produtos de improvisadores é exatamente o que o improvisador acabou de tocar ou o que ele consegue escutar de outros improvisadores se estiver tocando em conjunto né então a ideia era de concentrar esse referente numa imagem numa palavra e etc sem no entanto tentar sem no entanto considerar ou tornar o resultado muito previsível né e possibilitar e possibilitar com isso possibilitar um equilíbrio entre desafio e habilidade eu estou falando da teoria do flow do fluir do Mihaly que é um psicologista famoso tem diversos livros escritos sobre esse assunto que é um músico que é um músico criativo instigado ele sempre tenta equilibrar os desafios com a habilidade que ele tem naquele momento então se o desafio for muito baixo em relação às habilidades que ele tem aquilo que ele está tocando vai ser desinteressante vai ser boring vai ser vai ser chato de fazer o contrário se ele tiver um desafio muito grande com uma habilidade que não é suficiente ele vai se irritar vai se desinteressar ele não vai ter então a grande a grande sacada é você ter esse tentar se aproximar desse equilíbrio entre desafios e habilidade no sentido criativo tá então a gente vê isso demais na história por exemplo quando a gente vê Joe Coltrane chegando na terceira fase dele obviamente a descrição melódica das harmonias complexas para ele já estava insuficiente por conta do nível de habilidade que ele conquistou então esse é um exemplo existem diversos exemplos na história sobre esse mesmo aspecto outra ideia que eu vou me basear em dois modelos de pensamento que são primeiro o código dual e segundo a hipótese proposicional o código dual eu vou falar rapidamente do código dual porque o que me interessa é a hipótese proposicional o código dual ele é o código análogo é dividido em código análogo e código simbólico que é uma tentativa de explicação de como que a gente realiza o nosso pensamento ou o pensamento ele se organiza por semelhança e se organiza por símbolo arbitrário então uma coisa é vermelha outra coisa também é vermelha uma coisa é redonda outra coisa é redonda e aí a gente tem posteriormente o sentido de redondez ou um código um símbolo ou um círculo para indicar um reducionismo para indicar aquela aquela semelhança agora o que me interessa é a hipótese proposicional proposicional por quê? porque segundo algumas teorias da criatividade para a gente conseguir ter realmente aquilo que a gente chama de um aspecto criativo a gente precisa criar relações inusitadas relações que não foram criadas e entendidas por um certo círculo social essa hipótese o que ela diz na verdade eu não vou ler isso eu vou ler eu quero ver se o próximo slide tem um resumo porque é muito grande então a unidade fundamental do conhecimento simbólico é o conceito diz Stenberg uma ideia sobre alguma coisa frequentemente um único conceito pode ser captado em uma única palavra tal como maçã e cada conceito relaciona-se a outros tais como vermelhidão redondeza ou fruta e o que ele diz deixa eu ver se tem aqui o que ele diz é o seguinte que diferentemente como se pensava anteriormente a gente não tem caixinhas que a gente encaixa as ideias mas a gente sempre recria as ideias a partir de um fundamento conceitual isso é o que fura a rede semântica do nosso pensamento e que permite ligações inusitadas que são propícias para a criatividade e é isso que eu aproveito para criar essas relações inusitadas nessas nessas vídeo partituras então se a gente tem o conceito gato na rede semântica a gente vai ter é um mamífero quatro patas tem pelo e etc e isso não tem nada a ver com a experiência emocional que a gente guarda de gato você pode ter tido uma experiência ruim de gato o gato te arranhando ou você pode ter uma experiência muito boa o gato foi seu companheiro foi seu amigo durante muito tempo então quando você combina essas experiências pessoais você atinge um nível de ressonância emocional entre diversos conceitos e é isso exatamente o que me interessa para criar esse tipo de música e isso é o que o Todd Lubart chama de endoconceitos tá então o endoconceito são conceitos que provocam uma ressonância emocional e geralmente os artistas disse que os artistas pessoas criativas tem um limiar de detecção conseguem detectar essa ligação essa ressonância emocional com muita facilidade tá e é isso que eu tento desenvolver e trabalhar também com os alunos então um endoconceito na verdade significa que um conceito ele tem uma ressonância emocional que pode te gerar uma imagem ou um conceito imagem como por exemplo lembrar de o rosto de uma pessoa é um tipo de memória que não é exatamente representacional você não representa isso em palavras ela vem primeiramente como impacto como uma sensação quando você olha alguém na multidão que não viu há muito tempo você simplesmente reconhece a pessoa e essa imagem ela pode transformar outra imagem outra imagem em conceito e eu pulei aqui e o as pessoas que são consideradas criativas elas detectam isso com muita facilidade tá e ele chama esse procedimento de limiar de detecção tá bom bom por que que eu fiz isso porque eu comecei a reparar eu vi que meu tempo já está acabando eu também já estou terminando eu comecei a reparar durante a prática que existia uma tendência muito rápida né desde lá dez anos atrás da história do Fusca né essas três tendências a tendência quando a gente estava improvisando a tendência ao cômico ou seja pra tentar desmanchar a autoridade né ou seja criar um ambiente sem hierarquias né tendência ao sagrado é uma a evocação da verdade ou do mito né eu vou tocar e vai ser maravilhoso e vai ser né transcendental e a tendência ao discurso a tendência da legitimação do poder da relevância daquilo que eu estou tocando olha eu estou tocando aqui uma frase do Joe Coltrane me respeite né isso aqui é demais né eu sou o top do momento então eu reparava que ao invés de criar relações criativas com conexões que eram inusitadas eu reparava que as pessoas tinham muito mais preocupação em entender ao cômico ao sagrado ou ao discurso e foi a partir daí que nessa percepção que eu tentei também desmanchar essas ideias tá então olha vou deixar aí o meu site porque os exemplos musicais estão nele tá pra quem quiser mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente ao Savasse Festival e ao professor pelo convite tá e e aos colegas pelas palestras excelentes que eles fizeram tá bom muito obrigado fico à disposição obrigado Manuel para essa mais uma apresentação que estimula perguntas e espero que isso seja verdade mas estou falando agora para o público que está ouvindo vamos aguardar suas perguntas e comentários reflexões dúvidas mas vamos entre nós conversar um pouquinho para como falei escantar a panela quem sabe é colegas eu vou falar basicamente duas coisas para começar primeira coisa isso é para a gente e também de novo para o público para um público que talvez é está chegando a nossa mesa redonda através de um festival de música e eu acho isso muito bacana que estamos chegamos num momento aqui num momento em que o espaço é virtual e que estamos a criatividade de ser humano e criatividade de músico criatividade de pesquisador essa busca de conhecimento essa busca de essa necessidade de criar observar conversar entre a gente está criando essas possibilidades além do espaço virtual eu acho que chegamos talvez num momento na história das considerações de músicas consideradas populares eu nem sei como música popular já tem uma significância que é realmente estamos aqui para desconstruir que isso faz parte do nosso trabalho desconstruir preconceitos mas sim música popular música improvisada música que se junta que junta tradições orais auras conhecimento incorporado conhecimento intelectual em que os resultados dessa busca do músico pesquisador resultaram resultam em produção intelectual esse tipo de mesa redonda esses momentos deliciosos acreditam ou não deliciosos para compartilhar nossa maneira de pensar e também produção artística então o fato que temos uma mesa redonda inserida num festival de música que vamos dizer geralmente no passado até esse momento está considerado um lugar para mostrar produção artística sim mas agora a gente tem um encontro entre esses vários tipos de produção que eu estou achando muito genial que mostra que uma palavra não a palavra escapou mas para que mostra confirma afirma que nossos trabalhos tem vários caminhos de produção e que a música que a gente contempla e faz a música que a gente escuta o passado que a gente considera e o presente que a gente está observando e tentando entender é espetacular tudo isso para resumir que estamos aqui num congresso inserido num festival e num festival inserido num congresso então basicamente eu queria marcar este momento e essa produção que estamos fazendo graças a vocês ao público graças ao festival graças a de novo o FMG também para criar essa situação e eu agradeço todo mundo e gostaria realmente de marcar que estamos aqui em 2020 terminando um ano diferente entre aspas mas terminado de uma maneira que vai criar possibilidade do futuro então é uma fala de esperança eu queria não vou resumir nada enquanto vocês estavam falando eu marquei eu fiz algumas anotações e tem algumas palavras chaves talvez para estimular uma conversa entre nós entre vocês lembrando que a gente começou com Spinoza e Bergson de Luz Caparolete Juan Pablo Gonzales Jeff Pressing quer dizer nossas considerações são talvez eles têm componentes intuitivos mas eles têm componente baseado nas reflexões de outras pessoas e isso é algo que estamos faz parte da vida acadêmica para reconhecer nosso passado para reconhecer a nossa contextualização mas eu daria também no fazer de música a gente também reconhece nosso passado o que que nós estamos trazendo levando para o palco para a gravação para a performance então de novo é uma maneira de juntar essas coisas então as palavras chaves relacionamento relacionamento entre pessoas entre estímulos entre som com som respostas versão modelo código releitoras a partitora eu achei interessante se eu entendi bem a Bia a partitora com algo que não necessariamente congela interpretação como uma gravação congela uma versão e isso vem a palavra versão então isso quer dizer interessante para mim em vez de dizer que a partitora congela a interpretação na verdade uma partitora na mão de alguém que entenda os símbolos contextualizados nessa gênero estilo tradição que entenda que esses símbolos são colocados para interpretar isso me chamou atenção e é uma gravação que é frequentemente usada como modelo nosso trabalho da música popular registra talvez congela não usaria as palavras registra uma versão um momento e nossa relação com esse registro é que cria novas versões e novas leitoras dessa gravação de referência então isso chamou atenção além da ideia de conhecimento incorporado conhecimento criado pela reflexão intelectual a capacidade de responder que um músico tem ou no momento ou depois de uma reflexão e planejamento então eu acho que já é suficiente a minha participação eu queria começar a conversa com essas palavras e espero que eu entre entre nós e também para o público pensar e refletir talvez quem sabe afetar a maneira de escutar e de entender uma performance enquanto ouvir uma performance eu não sei se alguém quiser quer responder as minhas reflexões ou se já temos Alexandre eu vou monitorando o chat fala Cliff parece que tem uma pergunta no chat não sei se já foi explícito aí André Machado Queiroz isso é isso eu vou ler então obrigado por todas essas reflexões para todos qual a combinação que seria ideal para a racionalidade e a intuição da improvisação seria só intuição ou só racionalidade como isso pode refletir no ouvinte obrigado e abraço a todos quem quiser pegar alguém quer responder eu posso responder mas vou deixar quem quiser ser o primeiro é possível responder em inglês Chris um so this is I think this is the this is what we would say in the US this is the million dollar question when it comes to improvised music is what is the relationship between thinking and feeling right or what is the relationship between what yeah rational thought and intuition and I think one of the I don't know if this is my opinion but I'm just going to speak on behalf of some of the people that I've been drawing on in my research which is that trying to trying to deconstruct the difference between those two things and try to refuse the distinction between them and say that these kinds of activities over here have to do with thought and these kinds of ideas over here have to do with emotion or feeling and break that apart and so one of the ways that some of the philosophers that I've been talking about deal with that have to do with the act of thinking being something that follows from bodily action that follows from relationships with other bodies and so it's the sense that the embodied relationship comes first which has to do with feeling and emotion and tactility and all that kind of stuff but then the other half of it is also resisting the idea that when you learn to do something with your body that that is not in itself a form of thought that thought doesn't only happen in the brain that thought is a thing that we do in all sorts of different ways and so trying to I think this is a really interesting space that artistic research can continue to explore which is that there are these different ways of knowing and some of them really don't seem to have very much to do with what we normally understand to be thinking and the way we normally understand thinking is kind of a limit that creates this binary that says that okay these are thinking kinds of things it has to do with reflective thought and theory and all that kind of stuff and then over here is the more intuitive kind of thing so it's kind of collapsing those into one another Alguém Se alguém tiver necessidade de uma tradução coloca no chat tá eu vou tentar ajudar Bia fala Bom eu vou também dar minha opinião a partir pensando um pouco na reflexão que o Caporalete traz pra gente na teoria das músicas agotáteis sobre a questão da separação entre sujeito e objeto e fazer essa reflexão do ponto de vista também histórico da gente entender como que esse processo de você o processo da construção por exemplo da linguagem da música tradicional de tradição europeia e como houve em um período da história essa separação entre sujeito e objeto essa filosoficamente falando em que gestos e ideias eram transpostas por uma racionalidade matemática porque era um período muito de desenvolvimento científico e de como essa cultura que acaba sendo criada uma cultura que acabou sendo espalhada do ponto de vista do Caporalete ele diz isso partiu para todos os tipos de música do mundo então o que a gente considera como racional é muito também uma cultura específica construída em dois séculos em três séculos dentro de uma territorialidade europeia então por isso também eu trouxe todo o questionamento da gente conseguir colocar as nossas escutas como latino-americanos as nossas escutas dentro do nosso território como o Manuel falou ali dentro dos nossos não só territórios geográficos mas territórios de atuação cultural enfim a gente sabe que nada é delimitado não existe uma coisa uma escuta específica de um lugar isso já é fato desde séculos atrás então transculturações existem sempre agora eu acho que é importante para discutir essa coisa sobre a racionalidade a intuição é interessante que a gente tem alguns marcos teóricos importantes para mim por exemplo isso faz muito sentido de entender que existe uma cultura construída em torno dessa racionalidade que está em várias áreas não só na música mas na música ela se revela de uma determinada maneira e como que isso passou para outras culturas e como essas outras culturas tiveram essa relação com essa cultura visual acho interessante a gente pensar sobre isso para não ficar também às vezes uma discussão muito genérica muito generalista sobre o fazer intuitivo ou racional porque senão fica essa coisa do dualismo existe uma racionalidade e existe uma intuição não não é bem assim o processo ele é um devir ele está sempre ele é um processo dialético ele não é um processo que tem um período racional um período intuitivo e acho que isso também acontece na forma como a gente toca e improvisa não existe essa dualidade embora a gente reconheça essas categorias como forma de organizar o pensamento não existe essa dualidade então talvez não sei se eu estou sendo muito prolixa mas de tentar pensar esse ponto mesmo dessa separação entre sujeito e objeto ou seja você ter essas mediações diferentes com que você realiza a música e hoje em dia eu vejo o nosso contexto tentando pegar um pouquinho sobre o que o Cliff falou o contexto atual ele é um contexto de reencontro do sujeito a gente está dentro desse contexto de uma crítica desses modelos de reencontro do sujeito de como que a gente pode o Caprolete faz isso de voltar o protagonismo do sujeito na história de retornar uma espécie de retorno então acho que não sei se é eu falei mais assim desse ponto de vista da pesquisa musicológica mas acho que é importante umas categorias para a gente refletir sobre legal posso então achei bem interessante a fala do Chris da Bia no sentido de dissolver o dualismo colapsar as ideias entrar em choque quando é possível o encontro e tudo isso a Bia disse que a gente já tem essa ideia há dois séculos eu aumentaria um pouquinho mais talvez até Platão a questão do modelo de pensamento da separação entre eu falei dois séculos por causa da questão cartesiana exatamente que vai de momento em momento sendo reforçado essa ideia vai de momento em momento sendo reforçado e e aí deixa eu ver como é que eu aponto isso isso só acontece quando você está crente de que existe você acredita que existe o mundo das ideias ou seja é o que alguns autores chamam de contramundo você tem o mundo aqui e aí você tem um outro mundo que é o mundo espiritual o mundo das ideias o mundo que não é visível o mundo que não é tátil o mundo então isso só vai acontecer se você acredita nisso bom acreditando nisso primeira coisa acreditando nisso você vai tentar negociar com esse mundo esse contra-mundo esse mundo das ideias então como é que você negocia com ele de diversas formas com mitos e um desses mitos para mim parece ser esse de que seja necessário negociar então o que que é a gente é só racional com todo o preconceito a gente é frio é calculista a gente age de maneira premeditada ou a gente deixa a vida fluir e faz o que der na telha e a intuição que comanda tudo e tal esses são modelos de pensamento esse modelo de pensamento serve para organizar as suas ações então você classifica elas sendo isso ou sendo aquilo você justifica as suas ações sendo isso ou sendo daquele outro tipo ou sendo super racional ou sendo intuitivo tocando com o coração deixa o seu coração falar e tudo isso etc mas os estudos mais recentes eles dizem o seguinte nós somos seres passionais nós somos seres emocionais emotivos não exatamente intuitivos mas nós usamos a razão para justificar as nossas escolhas emocionais ok então os estudos mais recentes apontam para isso agora então você diz ah eu fiz isso porque era necessário fazer ou eu fiz isso porque não havia solução não existe nenhuma solução esse é o caminho é o que você justifica racionalmente para aquilo que você tem um desejo interno muito forte e que você não tem coragem de assumi-lo muitas vezes para si mesmo e ainda publicamente muito menos então primeiro que eu não acredito nesse dualismo por esse ponto de vista por esse viés outra coisa que o Chris falou que é muito interessante que vem também do pensamento do Maturama que é aquela ideia de primeiro o corpo faz e depois a mente observa então não é não é exatamente o que ele disse ou de uma maneira que o corpo pensa também também uma forma de se abordar a questão mas é a ideia de que é muito importante colocar em prática fazer a prática para refletir que é uma coisa que vai de encontro que o Cliff acabou de falar que nós estamos tendo isso muito mais dentro das universidades como nós temos um festival no congresso e um congresso no festival segunda parte da questão então o que eu acho racionalidade ou intuição se você está expressando em palavras você já está no campo racional então já dançou a questão e depois você só vai perceber e interpretar sua intuição através da racionalidade tá bom então eu acho que o que que prevalece prevalece a observação então primeiro o corpo observe depois a mente pensa observação observe o que você está fazendo e veja porque você classifica como racionalidade ou intuição tem um equilíbrio nesse sentido eu vou tentar entrar no sentido da sua pergunta segundo o Clemente Canone que é um grande estudioso em improvisação ele fala que exatamente o que havia e o que o Chris falava não existe essa divisão porque muitas vezes os improvisadores eles estão traqueando eles estão observando constantemente o que eles estão fazendo e muitas vezes eles se assustam com o que eles fizeram porque aquilo não estava nem previsto eles não conseguiram nem colocar um milissegundo para frente nas mini decisões que eles fazem momento a momento tá então eu acho isso não sei se você consegue imprimir intuição ah o que que eu faço eu faço só intuitivo não eu acho que a gente não tem exatamente o controle de imprimir de realizar a intuição deliberadamente tá bom outra coisa como isso pode refletir no ouvinte o ouvinte ele escuta o que você manipula que ele escute né eu fiz vários exercícios de improvisação falando assim olha isso aqui é totalmente improvisado não era nada improvisado já tinha estudado e fiz o contrário também né falei assim olha isso aqui a gente vai né tocar exatamente o que está escrito é uma música muito complexa então nós vamos tocar o que está escrito né não mas onde está a partitura já nem coroa a partitura não tem nada escrito a gente inventou tudo na hora né então existem inúmeros exemplos de experimentos que são assim o que o que você direciona ao ouvinte entender é o que ele vai angariar de recursos de informação pra construir o entendimento dele e isso pode ser facilmente manipulado com as informações que você dá por isso cada vez mais os encartes de CD começaram a ter cada vez mais texto né e às vezes uns textos sem pé nem cabeça e eu acho que essa coisa é tão importante que nós estamos aqui explicando o que a gente faz né dando informações então cada vez mais essa música de escutar música feita principalmente para escutar música de escutar ela vai sendo cada vez mais explicada pra dar recursos pro ouvinte construir um entendimento a partir daquilo isso na verdade é maravilhoso foi como o Cliff diz um congresso num festival um festival num congresso tá então essa seria a minha opinião obrigado excelente excelente bom temos mais uma pergunta aqui do Mauro as palavras tem um sentido compartilhado mas também estão inseridas no subjetivo nem sempre conciliado como vocês entendem a intuição a que se refere deixa aberto what do you mean by intuition it means olha eu não sei pra mim tá parecendo que ele tá perguntando não de qualquer palavra mas talvez do da minha estratégia da palavra eu não sei não sei se ele tá falando disso porque eu justamente trabalho com isso e tem eu vou dar minha opinião aqui tem essa essa ideia de de a gente retirando a subjetivação historicamente e na música isso acontece pra você dar um ar de neutralidade ou de superioridade pra música e atingir o nível do mundo das ideias por motivos políticos que a Bia bem explicou então como que você entende a intuição a que se refere também estão inseridos no subjetivo bom no meu caso que eu fiz tem um exemplo muito legal que acho que ilustra isso uma vez lá pra 2011 2012 eu coloquei uma palavra pra ser tocada no grupo de improvisação e falei fogo vamos tocar fogo então cada uma das pessoas cada uma das pessoas apresentou uma ideia sonora de fogo então tinha gente que tava fazendo fogo creptático tinha gente que tava fazendo fogo acender como homem das cavernas tinha gente que tava fazendo o fogo se extinguir o fogo acabar tinha gente que tava tocando coisas que são de calor e aí tudo isso junto combinado com um valor que a gente considera da livre improvisação que é a interação musical criou uma textura que todos concordaram que teria muita homogeneidade então mesmo as sensibilidades percepções e conhecimentos individuais tem a possibilidade de se integrar nesse ambiente coletivo de uma forma criativa então com essa estratégia você não aponta pra um caminho único ou pra uma sonoridade única mas pra uma construção de sonoridade que não retira mas que permite o compartilhamento de expressões do conceito que são diferentes para cada pessoa segundo a experiência de cada pessoa então essa foi a maneira que eu encontrei empiricamente de realizar essa conciliação mais alguém sobre intuição ou reflexo chris because of the things that we've studied for music because of what we've listened to and who we've played with and who we studied with and what books we read and all of these things that that is conditioning us to be a very particular kind of subject and all of this is an iterative process all of these are things that we've been repeating in various ways over and over and over again whether it's playing the saxophone and working out a digital pattern and making that part of your repertoire of things that you're able to do or whether it's internalizing some things to do over a chord progression or whether it's a philosophical concept or whether it's a relationship to a poem or it could be literal or whether it's what you eat or how you exercise or all of these different things that are conditioning how we are how we are who we are and through that iterative process we develop certain ways of doing things and those ways of doing things don't just limit us to doing those things just to simply repeating those things but they condition us to be able to respond in certain ways to ongoing stimuli and possibly not in other ways so in some way they kind of foreclose what we're able to do in a new context and but at the same time they empower us to be able to do a certain range of things that are within our power that are within the range of practice gestures that we have at our disposal and so intuition kind of fits somewhere in there somewhere in between the genealogy that we bring which is all of that work that we've done and all those experiences that we've had and the particular way that that genealogy comes into contact with the new experience that we're now having and what that what that experience opens up as a new possibility that that newly builds upon what we've already been doing something like that Bia want to talk about Bia want to talk about Bia want to talk about maybe even if you want to talk about Bia want to talk about Bia want to talk about I think that the debate is deep there are many concepts complex that are being discussed like this way but I just wanted to talk about something maybe interesting for people who are watching I did my doctorate about Egberto Gismond and I studied a period of production musical of his his first career he was a period in which he didn't talk much about and until then when I started this work a few years ago there was not a lot of documentation about this and in fact Egberto he always was known by being this musician even though he studied a lot but at the same time the way he does his performances and how he created things he always had that aura like how he had this aura of intuition so are two figures emblematic but but the way I realized the way I did a lot of when we do a research you treat determinados concepts for example this concept of intuition you have to 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 discuss this you never discuss a concept of a way solta you always will be to that you have to with other autors and bring references but I could see what was very interesting to me as pianist as musicist of the process of the growth through other parameters of the idea of intuition of the geniality of all the words that are more or the same conjunto so when we do a research musical I a ingenuidade de achar que esses conceitos eles vão a gente vai com os primeiros a gente vai conseguir defini-los segundo a gente vai conseguir explicá-los perfeitamente porque a arte não se explica a arte se discute a arte ela tem uma elaboração muito próxima se tivesse que explicar não seria arte seria outra coisa então mas ao mesmo tempo é muito interessante a gente fazer essa pesquisa musical do meu ponto de vista ela traz pra gente alguns dados que nos ajudam a perceber que esses conceitos de intuição eles são conceitos construídos na nossa cabeça eles são conceitos imaginários na verdade e a gente tem que ter muito cuidado como músicos pra ver se a gente não está eu estou falando mais assim estou direcionando para um ponto de vista meu e dos aspectos em que eu trabalho muito cuidado de não levar isso para nossas práticas de ensino por exemplo de você ensinar o aluno através dessa desse linguajar ou de associar intuição racionalidade você pode mostrar os processos dizer como eles são compreendidos mas nem sempre tentar realmente encaixar ou definir esses conceitos de uma forma muito fechada então acho que nesse sentido que eu estou tentando responder essa pergunta sobre a intuição como vocês entendem a intuição eu entendo como o Chris falou é uma palavra que dá e ela tem ela está em um entremeio ela é alguma coisa que se utiliza para dar nome para coisas que a gente não consegue dar nome mas não é isso exatamente que é o importante mas voltando ao Egberto a gente pode ver toda essa relação dele a relação dele com a construção da indústria fonográfica naquele período as coisas que ele escutava a forma como ele colocou isso em prática porque eu acho que o artista tem muito isso a gente acha que a intuição é uma coisa que vem do nada mas na verdade se você for pesquisar realmente a fundo o trabalho dos artistas dos grandes nomes eles estão trabalhando 24 horas por dia eles estão fazendo milhões de exercícios da mesma coisa compondo mil vezes o mesmo tema tocando 50 mil vezes então assim é muito mais o exercício do fazer do que ah eu tive uma intuição fiz e acabou e tá pronto então eu vou lá e toco aquilo então acho que não sei pra mim eu acho que o Guilberto e talvez esse trabalho que eu tenha feito me ajudou muito a ver e a me despide desses conceitos muito fechados Bia posso Cliff você me perdoa claro fala aí eu vou fazer questão de falar uma coisa também a gente vai ultrapassar horário não tem problema fala aí a Bia me deu um insight aqui desse incômodo que existe um incômodo por um aparente paradoxo que eu pensei no seguinte como que algo que é do campo da sensibilidade das sensações da experiência da experiência direta como é a música as artes no geral como que isso pensando do lado do ouvinte como que isso pode ser feito por processos deliberadamente racionais se isso é algo se isso é algo do campo da sensibilidade e esse aparente paradoxo ele incomoda porque parece que isso deslegitima a arte então o sublime ele não pode ser construído o sublime ele é então como que eu posso apreciar algo que é sublime sabendo que ele foi deliberadamente construído para para me seduzir e disso talvez se reforce se resolva na construção da ideia de gênio que é onde cabem todos esses conceitos de genialidade intuição fora desse mundo e etc e etc então só me deu esse insight aí então Alexandre eu sei que a gente tem que terminar mas eu vou colocar como desde o Chris trouxe em Nova York eu vou colocar meus dois senhores eu estava refletindo aqui a gente está falando sobre intuição a dualidade entre o pensado e a a intuição essas dualidades e eu comecei a pensar a gente ainda está falando sobre o indivíduo a intuição do indivíduo as reflexões do indivíduo a bagagem como o Chris falou o condicionamento do indivíduo e minha pergunta é a seguinte será que podemos refletir também no fato que quando num grupo um músico se entrega a fluxo de performance se entrega a música se entrega aos estímulos estímulos fora externos que isso cria uma uma maneira de ultrapassar se permitia as fronteiras da pessoa e entrar numa relação eu acho que o Chris estava falando sobre isso essa essa intuição se permitiram coletiva que leva o indivíduo ou cria a possibilidade de fazer um novo para ele mesmo algo que o músico se prepara para chegar neste momento de se entregar e criar criar mesmo algo quer dizer que não foi feito pela este indivíduo anteriormente não é que nunca foi feito foi mas é isso que eu acho que a gente está falando sobre a relação entre a fronteira da pessoa individual e esse espaço entre integrantes espaço criado entre pessoas e nossa maneira de ser humano de entender o mundo as sensibilidades e tudo então a gente vai precisar de bem mais tempo para falar sobre isso mas eu agradeço vocês para criar realmente esses pensamentos para estimular esses pensamentos agora temos muito para pensar estudar curtir e eu gostaria de agradecer a vocês mesmo colegas foi um privilégio e uma honra estar com vocês obrigado Bruno e Mauro o Festival Savassi e agora eu vou entregar a palavra a Alexandre boa tarde a todos